Música Salve galera, beleza? Lens aqui trazendo mais um vídeo E hoje estamos de volta em mais um episódio Da nossa série de Laboratório SCP E pra você menão que ainda não tá acompanhando A série, clica no cardinho aqui agora Pra você voltar no primeiro episódio De acompanhar a série desde o início, porque é o seguinte No último episódio fomos atrás De um SCP da classe Euclid Um SCP que é Um fóssil dinossauro com vida Ô mãe, todo dia tem que vir Pé surpresa Eu achei que Não, não, tudo bem Eu confundi os dinossauros Achei que Olha lá, você dormiu É nossa hora, nossa hora Ó galera, pra vocês que assistiram o último episódio Eu viro que quando a gente clicou no botãozinho Que tinha lá dentro do laboratório do dinossauro Caiu um porco E nisso a gente descobriu Que tinha vários packs de spawner De pig Cyrus Meu querido É, a gente tem que buscar isso Não, na verdade Eu já peguei E agora que ele tá dormindo É a hora perfeita pra gente fazer um sistema Você tem alguma Um dispenser, alguma coisa? Não, deixei com o Igor, né Você tem um dispenser Não, tira esse ônibus, menino Você é doido Você tem 3D que dá o Beleza, tô nada Se aparecer aqui Te dá, te matando Já sabe quem que foi, né Mas, ô Rick Você tem dispenser, mano? Tem Dá aí, dá aí, dá aí Rápido, rápido Antes que ele acorde Vai, corre Vai, que rápido, mano Aqui o dinossauro tá dormindo Ai, meu Deus Peraí, deixa eu só pegar aqui Então, vou deixar aqui uns porcos De uma vez aqui no spawn Pra quando ele acordar Ele já ter os porquinhos E, gente Eu fiquei sabendo Que a fome desse dinossauro É infinita Ou seja, ele come, come, come Se tiver mais, ele vai comer Se tiver mais, ele vai comer Como ele é feito de fóssil Ele é uns ossos com vida Ele não tem sistema de história Igual a gente, tá ligado? Ou seja, ele nunca acaba a fome dele Então, velho Agora a gente vai fazer aqui um sistema legal Peraí só pra vocês te botarem Você tem botão, Séris? Eu também não Não tem, não? Ninguém tem botão Ninguém tem redstone Ninguém tem nada Tem redstone? É Ah, mano, ferrou Ferrou Aqui, ó Vamos ter que voltar depois Daquilo aqui Aqui, aqui, aqui Vai, e agora? Pra gente fazer o sistema Vai ter que levar pra cá, ó Trazer e colocar uma redstone É, eu acho que dá certo A gente colocar uma redstone aqui Colocar um botão Tem redstone, Higgy? O botão coloca aqui, ó Verdade Ô, Higgy Você tem redstone? Tenho, tenho Coloca aqui, vai Mas você coloca um repetidor, Alex Não, mas a intenção é a gente mesmo Vim dar comida pra ele Ah, tá Tipo, apertando Sim, sim Você tem redstone? Coloca aí se tiver Tem, toma, toma Beleza, coloca aí Coloca aí Tá, agora vamos sair Boa, boa, perfeito Tá, vem cá, vem cá agora Vê se funciona Boa, perfeito Agora nisso A gente não precisa ficar morrendo Pra dar comida pra ele Beleza Beleza, volta pra lá Eita, mexica Ele tá saindo Eles não querem ser alimento não Galera Segundo plano Não deu certo Mano, eu não acredito nisso aqui Vamos ver como fazer por trás Higgy, se tiver Mas é isso Então, já coloca aqui, ó Porque não funcionou Primeiro Vai, coloca o botão Nesse lado aí Beleza Eles não querem ser Eles não querem ser comida não Tudo bem Agora é só colocar aqui Os botões Eu acho que vai funcionar agora Coloca aqui, coloca aqui É, isso Vai ter que ficar aí mesmo Esse aí vai ter que ser O ferreiro da gente Mano, vai Clique no botão agora Vamos ver se funciona Esse vai ser nosso amigo Boa, aquele que botou Vai, clica aí Apertei Foi? É... Não foi não Porque não tá funcionando Já sei Eu acho que vai ter que colocar Redicione por cima, velho Pra meio que interligar Com aqui, velho Mano, por que não tá dando, cara? Que chato Acho que pro lado Vai, clica agora Clique agora, vai Vamos ver se funciona Deixa eu ver, deixa eu ver Tô funcionou Boa, é isso Agora é só tampar aqui, ó Só tampar tranquilo E é isso, mano Agora temos uma forma De alimentar aqui O nosso dinossauro Apesar dele ter uma Como eu posso dizer Comida infinita De ele ter fome infinita Pelo menos a gente tem Que dar comida pra eles A gente tem que alimentar eles Porque o nosso objetivo aqui Não é matar os animais Os SCP Sim, cuidar E experimentar E entender o que cada um faz Entendeu? Experimentar? É, o que a gente Querendo ou não O que a gente faz É que é experimento Ah, tá Aproveitando galera Pra vocês que assistiram O último episódio Vocês viram que começamos A interligar Os corredores Como eu posso dizer E aqui Já temos aqui O nosso quarto corredor Ficando pronto Já tendo aqui a massa Já tendo aqui a Construção dele Foi você sim Foi você sim Mas tá É o seguinte Eu tô aqui com a câmera Que no caso É o que a gente usa Pra interligar Aqui As câmeras Os SCP Dentro da sala deles E uma coisa Que aconteceu com a gente Você quer falar Sério Isso que aconteceu? O que aconteceu? Ah, alô Óbvio Calma Vem aqui Tudo bem galera Uma coisa que Muito de vocês temiam Uma coisa que Muito de vocês avisaram Porém Eu não escutei não Sério É pra cá não É pra cá Sério É biça Tô perdido É muita sala É pra cá É pra cá O pessoal me avisou demais Me avisou muito Sobre isso Porém Eu não acreditei Galera É o seguinte Pra quem não sabe Aqui dentro Tem um SCP Que ele tem um poderzinho Um poder Vamos dizer sim De atravessar paredes Ele cria um portal No bolso dele Que chama A dimensão do bolso Pra atravessar as paredes E nisso Eu e o Sério Estava bem parado Aqui ó E do nada Ele saiu Do laboratório Ele saiu Tranquilo Eu não Como não Eu vou sair aqui Roleplay Vou dar um visitado aqui Mano É Velho Imagina Se ele vai De sala Em sala Se ele chega perto De SCP Pra SCP Velho Ele saiu tipo assim Não Imagina se ele ficar perto Do SCP 0,9,6 Mano Velho Imagina Ia ser um desastre Imagina ter que pegar Todos os SCP De novo Não 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 imagina Por isso que a gente Reforçou a proteção Tá um negócio Muito mais protegido Porém Agora Não tem mais câmera Pra colocar lá dentro Então não vai ter como ver E é isso galera Vamos ter que deixar ele protegido E torcer Pra ele não sair de novo Porque se ele escapa E vai de série Sela Ferrou velho Não tem o que fazer Não tem o que fazer Mas é o seguinte galera O SCP de hoje Que a gente vai atrás E vai entender um pouco mais É um SCP Da classe safe Eu fiquei sabendo Que ele é um SCP De máquina É uma máquina de vendas Vamos dizer assim Ele pelo que eu vi Quando você dá Algum item Que ele quer Ele te devolve Alguma coisa Vamos supor Comida Semente Objeto Não sei como funciona A gente vai ter que ver Agora Mas aí que tá É tipo aquelas máquinas De refri É verdade Sabe aquelas máquinas De shopping Sim Faz sentido Mano Uma coisa que a gente Tem que saber Velho É que é o seguinte A gente aqui na série Usamos pra comprar Os objetos Aqui de SCP Usamos diamante E aero Nisso Tá acabando Galera Ou seja Precisamos de alguma forma Precisamos de alguma máquina Pra fazer minério Pra minerar Pra gente automaticamente Pra não precisar Pra não acabar O nosso sinério Entendeu Porque querendo Não foi tudo embora Cara Olha isso aqui Olha o pouco De minério Que eu tenho E toda vez que a gente compra Gasta Trinta diamantes É muita coisa Cara É muita coisa Entendeu Que que foi Que que aconteceu Ele não explodiu No SCP 96 não né Não Nossa Mano Se eles Velho Tudo bem A galera comentou Muito Que eu queria Brincar com o SCP Você lembra No episódio Que eu falei Que eu queria testar Se aquele vidro Olhando pra ele Ataca Gente O pessoal comentou Que não é melhor Brincar com ele Porque ele vai Atrás de qualquer forma Até quebrar Bedwork Pra matar gente Mano Ou seja É muito perigoso É Eu não sei se isso é válido Porém É melhor Ele testar Entendeu Então é o seguinte Melhor Deixar ele quieto Lá Exatamente Ó Eu já peguei aqui As coisas necessárias Que a gente usa aqui Pra entender um pouco mais Sobre cada SCP E pra gente Spawnar Os SCP Aí que tá mano Na série Até hoje Já fomos Atrás De todos Esses SCP Se liga A quantidade De SCPs Que a gente Foi atrás Mano Muitos Olha isso aqui galera Mano é muita coisa Velho Muito top mesmo E pra você que tá gostando Muito da série Já come Velho O que aconteceu Tem uma bruxa aleatória Aqui no mapa Hã? Aqui lá Tem uma bruxa Deixa eu colocar aqui Isso daí parece Seu namorado do Rick Aí viu Você viu Que ele falou assim Tudo bem Não mata ela não Deixa ela comigo aqui Mas é o seguinte Ó Gente Vamos aqui então Partir Pra parte Mais importante Do episódio A parte que a gente lê Sobre o SCP A parte A gente entende O que ele faz Enfim Eu peguei o SCP Pera aí Eu troquei o livro Eu troquei o livro Coloquei o do 2001 No baú E deixei o 2,5,0 Tudo bem galera Erros acontece Tudo bem Foi eu da diretoria Oi Sabe o que eu pensei O que Já que a gente vai visitar O SCP de hoje Que é uma máquina De venda Sim A gente troca Aquela máquina De lavar roupa Pela máquina Meu Deus Então Uma troca justa Meu Deus Vou nem fingir Que eu ouvi isso Mas tá O SCP-261 Parece ser Uma grande máquina De venda automática Preta Sem painel de vidro frontal E um pequeno teclado No direito No lado direito O SCP-261 Foi recuperado Em Okohama No Japão O SCP-261 Foi trazido A atenção Da fundação Após a investigação De uma lenda urbana Sobre uma máquina De venda mágica Que estava circulando Na internet O SCP-261 Foi encontrado Em um beco Atrás De um grande Shopping center Com uma placa Escrito A mão dizendo Fora de ordem Em japonês Mano Pelo que eu entendi Galera É uma máquina De venda Mágica Velho Mágica Tudo bem Tudo bem Mas enfim Me siga aqui Meus caros companheiros Vamos aí Busca Ó Eu não sei Se essa máquina Que não ou não Ela é da classe safe Porém Mesmo eu não sabendo Vou com a queimadorinha Porque vai que ela Causa um risco pra gente E vamos lá então Preparado no celular É bem pequena Ah mano Não é aquelas coisas não Deixa eu dar uma olhada por fora É Parece uma lojinha Não parece aquelas lojinhas Ah Ela é bem pequenininha É Vai Vamos então Vamos já entrar aqui de uma vez Deixa eu entrar aqui de uma vez Seu carudo Sai daqui Sai Eu tô ligado Que tu é o carudo Mano Caramba Velho É literalmente Uma máquina Olha isso aqui É igualzinha aquelas shop lá Nossa Nossa Eu já falei Eu já falei Ela daria a boa no nosso restaurante Mano Olha isso aqui Tá vendo esse buraco aqui embaixo Olha aqui embaixo Sabe aquele shop Sabe aquele shop Quando você dá Eu coloco o dinheiro aqui no canto E o produto que você compra Cai aqui embaixo É igualzinho Mas será que Alex Será que é igual Aquelas que tipo Se você comprar dinheiro Aí o dinheiro Pris aí não cai Será Não Acho que não Mas tá galera Pelo que eu fiquei sabendo Essa máquina Quando você clica nela Ela pede alguma coisa Vamos supor assim Sei lá Uma picareta E se você dá Esse item que ela pede Ela te devolve Alguma coisa boa Pode ser comida Ferramenta Ou algo assim Vamos lá então Quero muito fazer o teste Quero muito ver o que ela faz Vem clicar Beleza Ela pediu Gold Igotinid Beleza Tinha dois gold Igotinid Deixa eu pegar aqui É pega aí Ela dá carne Nossa Mano Caramba Mano olha isso aqui Ela deu um pouco de coisa Olha isso aqui Ela deu um pouco de salsicha Ô Scooby Ô Scooby Ô Rig Ô Rig Tu que tinha dito pra mim Que eu minerou Você tá com ouro aí né Tô 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 Aqui Dá uns 20 pra mim Se eu tiver Mano Ó Até agora Já dropou Pra gente aqui Só comida Vamos ver se ela dropou mais Porque ele tá dropando Pra mim Beleza Olha isso Que isso Que isso Não calma aí Calma aí Vamos devagar Vamos devagar A gente vai pôr Pra gente ver que ela dropa Vai 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 Olha o que dropa Olha isso aqui Gente vai devagar Sires Calma Oi espetinho Aqueles de churrasco Olha isso aí Mano Ah mas não regenera muito a vida não Deixa eu ver isso aqui Cookie É não regenera tanto Olha aqui Shower spurt Que isso Ah não gosto Que Aquela fruta que teletransporta Mano Que louco Ela realmente Gente Vamos acalma aí Vamos esperar um pouquinho Não fica pegando Espera Sires Calma Tô gastando minhas moedas que eu juntei Não espera Sires Calma Vamos ver o poru Mano Tem que ver o que dá Espera Toma aqui toche Olha aqui Caramba velho Nossa Nosso restaurante vai ser muito bom Sires Velho Olha isso aqui Cadê Pera aí Tem mais ouro Tem 19 Dá pra usar Tá Ela deu uma carne diferente Toder motor Alguém tá com fome aí Ah isso é carne de coelho Eu não quero seu carne não Pega aí É de coelho Essa Ligate Blue Se não me engano É um SCP velho Então não vou mexer por agora Aqui ó Mas até agora Parece que ela trocou um padrão Olha lá Quando não é a balinha É uma comida Ah é uma pizza Come aqui Come aqui Toma isso aqui pra você Deixa eu ver Deixa eu comer Essa dá boa Essa dá boa Eu fui aqui pra fora Mano Dá pra fazer estoque de comida velho Olha isso aqui Verdade Ó Agora eu não vou passar fome Pelo lado Bom agora a gente tem uma forma De conseguir muita comida Agora só falta Alguma forma De conseguir muito minério Será que existe alguma máquina Que dá muito minério pra gente Nossa Já pensou Nossa Se existir Eu tô feito É agora acabou meu ouro O único ruim Que ela pede só gold E minério de ouro É muito difícil conseguir Mas tudo bem Verdade Tudo bem velho Caramba galera Muito top Agora é o seguinte Como é que a gente vai fazer Pra levar Essa máquina Pra nossa abratória Dá pra quebrar Não Ah tem pistão Alex Aqueles que saem É uma boa velho Só que aí que tá Pistão Não arrisca Vai que Sei lá Ela não dropa Porque o pessoal comentou Porque o pessoal comentou muito A primeira vez Que o SCP Ele não é um item Um objeto Então ele não drop Entendeu Se você quebrar Você vai perder ele Então eu acho melhor A gente deixar ela aqui Mesmo parada Depois eu faço Sei lá Uns testes com pistão Porque dá pra fazer Mano é só a gente Usar o pistão Quebrar e colocar Atrás até chegar No laboratório Vai dobrar um pouquinho Vai Porém Vai valer a pena Porque essa máquina Velho É muito top Dá pra fazer um estoque De comida com ela Se liga Alguém tem mais ouro aí Eu não tenho não Você tem Dá aqui Dá aqui Toma aqui Abra a porta Pra mim Já pega isso aqui Segura essas coisas Pra gente Pra gente já degordar Bom dessa máquina Que agora a nossa lojinha Vai ficar rico Nossa Caramba Velho Olha aqui Olha o que ela me deu Que isso Tem a reward Não sei mano Não faço a mínima ideia É passas Como que é o nome disso Deixa eu comer Tenta aí O que deu Nada Nada Deu nada Parecia ser um tipo de De sei lá Sabe aquele negócio Que é usado Aquela semente Segura isso aí Ah tá Era só uma semente O que é isso Mano Muito top Velho Agora O seguinte Nosso objetivo agora É arrumar alguma forma De levar Essa máquina Lá pra laboratório Porque assim A gente vai ter Comida infinita Nunca mais Vamos precisar Matar porco Ou Isso é até bom Pra dar comida Pro dinossauro Velho Porque vai que ele come Sei lá Carne Carne não assada Carne cru Eu acho que não Eu acho que ele come só porco Que mal Que mal Que mal Que ele fez É uma boa Dinossauros Tudo bem galera É o seguinte Comenta aí formas Que a gente pode fazer Pra levar Essa cadeira Lá pro nosso laboratório E também comenta Se você Assistiu o vídeo Da final Já comenta aí Hashtag Máquina de Vida Só me saber Que você tá gostando Muito da série Que é mais Episódio aqui Porque é o seguinte Eu vou indo nessa Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau